Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Confira agora o preço dos combustíveis na capital e no interior do estado. Em Cuiabá, o preço do litro da gasolina custa R$ 2,79. Em Sapezal, R$ 3,08. Em Sorriso, ele custa R$ 2,89. Em Tangará da Serra, o consumidor vai pagar R$ 2,99. O preço do litro do álcool na capital está custando R$ 1,89. Em Sapezal, R$ 1,98. Em Sorriso, em Tangará da Serra, o produto sai por R$ 1,99. Já o litro do diesel está saindo por R$ 2,29 nos postos da capital. Em Sapezal, ele custa R$ 2,24. Em Sorriso, R$ 2,32. E em Tangará da Serra, o litro custa R$ 2,20.